E hoje o Multiverso está recebendo aqui o estudante presidente do DA de Jornalismo, Carlos Eduardo Caríssimi, e o estudante de Publicidade e Propaganda, Renan Machado. Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao Multiverso. Muito obrigado. Muito obrigado, prazer é nosso. Mas então contem pra gente o que é esse clube da... clube dos cri... da... opa? Clube de criação. Então, dando um contexto bem breve, o Clube de Criação é uma associação de publicitários que foi fundada lá nos anos 70 e desde lá é uma instituição sem fins lucrativos no qual o objetivo principal é agregar o mercado publicitário muito no ponto de vista da criatividade. Porque, querendo ou não, a gente está em um mercado cada vez mais rápido, mais tecnológico e muito voltado a muitas questões, às vezes, que gente que nem a gente que faz publicidade e faz propaganda, às vezes a gente não está nesse jogo pela grana, pela coisa, e sim porque a gente acha isso legal. E o clube acaba sendo muito esse espaço de poder... a gente tem um espaço de poder falar sobre criatividade, sobre ideias, sobre inovação, sem ter tanto em vista, às vezes, a questão do mundo do business, assim, tão forte. E o festival, que foi o que eu e o Renan, a gente foi participar, a gente foi assistir enquanto embaixadores do clube, foi muito um evento, assim, voltado para isso, com palestras, com mentorias, com muita coisa, assim, voltada a essa questão de falar sobre a criatividade mais nua, crua e pura, para que as pessoas pudessem falar um pouquinho mais, assim, sobre as suas ideias e sobre muito essa questão que, querendo ou não, é muito o que move o cerne do publicitário, muito além da questão de profissionalismo e da questão do emprego. Então, eu diria, assim, que essa é a síntese do universo do clube. Não sei se o Renan tem uma coisa a mais para agregar, ele estudou muito mais a história do clube do que eu. É, só para complementar o que o Carlos comentou, a história do clube, como ele disse, surgiu realmente na década de 70 e a ideia foi a seguinte, tipo, eram clubistários brasileiros que, nesse período, eles tinham ido para os Estados Unidos participar de uma convenção de clubistários e lá rolaram as premissões. E aqui no Brasil, até então, eles já tinham tentado outras vezes criar um clube que fosse voltado para a premissão, que fosse voltado realmente a tentar mostrar a publicidade brasileira. Só que não tinha rolado, eles não tinham conseguido. E aí, foi essa ida para lá, acabou intensificando e mudando até algumas ideias da criação, das ideias iniciais da criação. E aí, com o tempo, essa ideia seguiu de fato se pôr e se criar o clube. Então, ele foi criado com o intuito de premiar, de demonstrar que a publicidade brasileira cria coisa muito massa, porque até então não rolava isso. No início, o nome do clube de criação era a Criação de São Paulo, porque ela era voltada realmente para a publicidade regional, só porque era criado no Espada de São Paulo. Então, tinha ainda essa regionalidade, essa índole mais fechada, mas em 2015, eles acabaram fazendo um todo mundo grande de marca e demais, e acabaram, em comemoração também do aniversário, eles trocaram o nome, e aí acabou ficando só tudo e criação, com esse intuito realmente de tentar ampliar a publicidade. E como era voltado muito para o Estado, eles viam a necessidade de tentar ampliar, de tentar mostrar que não é só isso de São Paulo, sabe? Tanto que nós do Rio Grande do Sul fomos convidados a partir de um sorteio, enfim, todo um processo seletivo, a gente faz parte do público com embaixadores, e essa possibilidade acabou sendo aberta para todo o Brasil, né? Então, é muito nesse movimento que o clube acabou tendo, de tentar expandir um pouco a visão de, tipo, a publicidade não é só aqui no Estado de São Paulo, apesar de que a gente sabe que muita coisa que a maioria dos prêmios, grandes, como é o Mundial, saem de lá, mas é meio que esse movimento de expandir o mercado, enfim. Então, meio que essa é um pouquinho, uma breve, uma análise geral, assim, da história é isso. E como é que funciona o programa de embaixadores do clube de criação? Então, o processo, na verdade, ele começou com um exercício até, justamente, criativo, né? Além da inscrição, dos dados que a gente tinha que dar para eles, dizendo que a gente queria ser embaixador, a gente tinha que provar para eles de uma forma criativa. criativa de que a gente merecia ser embaixador do clube de criação e o desafio que eles nos deram para mostrar isso era fazer através de um TikTok, porque, querendo ou não, a gente está na era do TikTok, muito mais do que qualquer outra rede social, é a rede social que está mais crescendo no mundo. então, foi basicamente isso. E as atribuições do qual a gente teve era muito da questão de estar lá, divulgando, pela forma que fosse as coisas que estavam acontecendo no clube. Poderia ser tanto o TikTok quanto, sei lá, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, qualquer rede social, ou meio que a gente quisesse divulgar. Até por sinal de fumaça, eles deixavam, desde que a gente pudesse provar que a gente fez isso. E, a partir disso, por mais que a gente estivesse trabalhando em coletivo para divulgar o clube, tinha, sim, uma competição no qual eu e o Renan vamos enviar os relatórios amanhã, que é a data final para enviar, bem na deadline, como todo publicitário gosta de fazer. que, dependendo do resultado, a gente vai ganhar, além de um prêmio em dinheiro, um treinamento exclusivo do TikTok, com o pessoal do marketing interno deles, assim, sobre a plataforma. Então, acaba sendo uma forma de não só incentivar, porque, querendo ou não, a gente é embaixador universitário do clube de criação. Então, o objetivo do clube nesse movimento era justamente fomentar, não só a imagem do clube, mas essa questão de criatividade dentro das universidades. Porque, querendo ou não, a universidade, ela é, por assim dizer, a fábrica, entre muitas aspas, dos publicitários, né? Daqui onde a gente sai, ou daqui a pouco de uma universidade de design, ou até do jornalismo, que nem eu sou do jornalismo, eu sou oriundo do jornalismo e trabalho como redator publicitário. Então, tem todas essas diferentes áreas que, querendo ou não, convergem no mercado publicitário e é uma forma deles fomentarem esse lado criativo da coisa. E pra ser embaixador desse evento, como é que faz? Era justamente esse processo, eles abriram as inscrições, fizeram a divulgação e a gente fez a inscrição e, bom, eu, o Renan, tanto quanto o Renan, vou te falar melhor. Tipo, pra nós, o processo foi muito engraçado, porque, tipo, eu vi o story que o nosso professor, o Caco, tinha compartilhado e aí, falando, ah, uma oportunidade aqui, tá? Eu já segui o público, mas até então, tipo, não, eu não tinha um contato tão próximo, tão direto. E aí, eu pensei, pô, quem é que filiaria, tipo, porque precisava também da minha universidade e semelhante, eu pensei, pô, quem é que filiaria? E aí, eu fui o Carlos, a gente trabalha junto, né? E aí, eu pensei, pô, quem é que é da minha universidade, que filiaria, que você já faz contato? E a gente acabou se inscrevendo. Tipo, sei lá, dois dias antes de finalizar a data do processo. E quanto à tua pergunta de como funciona essa inscrição, eles costumam abrir no início do ano, só que esse ano, por algumas adversidades, acabou sendo na metade do ano. E aí, eles abrem o processo, a gente escreve, passa dados, enfim. Enfim, esse ano, o objeto, um dos requisitos era o TikTok, porque eles fizeram uma parceria com o TikTok. Então, como é, um dos prêmios é justamente com o pessoal do TikTok, porque eles acabaram fazendo uma parceria aí para tentar ensinar com a marca, enfim. Mas, mas é basicamente isso. E como que foi a experiência de vocês nos dias do evento, assim? Não, não, pode, pode começar primeiro. Ah, foi muito massa, é muito legal. Tipo, assim, eu, eu fiquei encantado, real. Tipo, eu falei para o Carlos, cara, a gente está vindo aqui de novo ano que vem. Tipo, a primeira coisa que a gente saiu de lá foi isso, porque é muito legal. Tipo, a gente, eu nunca tive contato direto com, com um evento presencial, assim, voltado só para publicidade e muito menos enlaçado. Então, era muito, muito legal ter contato, tipo, com uma galera que teve, tipo, muito reconhecida, muito prestigiada no mercado e, tipo, eles estavam do outro lado. Não podia facilmente conversar com outra pessoa, tipo, tinha muita apresentação de, de cases tremeados, tremeação também no evento, e, ah, muita palestra legal. Eu fiquei, o que eu, a única coisa que eu, o meu ponto negativo, assim, foi porque eram muitas palestras, a gente conseguiu em todas, porque nós batimos horários. Mas, sério, eu não arrependo de mim, mas eu fui porque é muito, 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 muito incrível. É, e, e é muito, foi muito bom, assim, porque, por mais, assim, que, um ponto, um ponto muito legal da gente ter ido nesse evento é, é que a gente se lembrou, a gente pode, na verdade, não lembrar, mas reafirmar que mesmo a gente estando longe, a gente pode fazer coisas legais, sabe? Tipo, não é porque a gente está aqui no Sul que a publicidade daqui é mais fraca do que São Paulo. As grandes marcas, as grandes agências estão em São Paulo, porque é lá onde está a grana. E isso, infelizmente, é fato. O Rechu e o São Paulo têm muito mais movimento de verba e de pessoas que dão visibilidade e dão faturamento para marcas, que aqui no Sul não tem. Mas a gente ir para lá e poder curtir o evento mostrou, e a gente ter, pô, mostrado as nossas ideias. A gente fez um TikTok muito, a gente foi muito cômico no nosso TikTok, foi uma ideia super engraçadinha, bem básica. Processo básico de agência, a gente tem uma referência, como a gente executa esse processo de referência aqui. E, enfim, foi muito legal essa afirmação. E como o clube de criação agora está com uma gestão bem diferente e muito mais diversa, só para vocês terem noção, a atual chapa, que é a chapa preta, ela é uma chapa que é composta majoritariamente por mulheres negras e do segmento LGBTQIA+. Desculpa. Então, tipo, e a proposta delas era trazer pluralidade, diversidade para o evento. Então, nunca se viu uma coisa assim, porque a gente está, às vezes, aqui no Sul, acostumado a uma etnografia muito característica. E lá é totalmente diferente, é totalmente averso a isso. E, principalmente no evento, foi assim. Tanto que, como o Renan falou, era tanta palestra que a gente queria ir porque eram assuntos tão legais que, nossa, assim, era impossível, sabe? Tipo, eram três salas de palestras, assim, a sala maior zona, que era a Simão Bolivar, tinha a sala dos espelhos, que tinha muitas palestras voltadas à inovação e muita voltada ao mercado digital e a sala dos congressistas, que era muita... A dos congressistas, eu acho que foi, assim, a que teve as melhores palestras, assim, pra mim. Tipo, teve uma muito legal sobre slow content, que eu e o Renan, a gente assistiu, que foi com vários diretores de criação de agências, assim, enormes. E os caras que têm uns canes lions, assim, nas costas, que é o maior prêmio da publicidade, assim, nas costas, falando como das campanhas, assim, Ah, essa campanha teve uma verba milionária e foi super tranquilo de fazer e a gente fica, cara, que universo é esse, sabe? Mas, assim, foi um evento surreal em questão de aprendizados, assim, que a gente pôde ter e de vivência, porque, querendo ou não, a gente conseguiu olhar como esse mercado da publicidade, mesmo que todas essas agências que estavam lá fossem concorrentes no dia a dia de trabalho, todo mundo lá era amigo, sabe? Todo mundo trocava ideia, todo mundo tinha esse senso de parceria e de igualdade que tá todo mundo no mesmo barco, correndo pra entregar muitos projetos legais, botar projetos na rua e, obviamente, alcançar a satisfação do cliente e impactar pessoas positivamente com as marcas. E todos eles cooperando ali, sabe? De, tipo, dar um aperto de mão, dar um abraço e falar Bah, que legal aquele teu trampo, bah, que legal aquele teu projeto. E isso envolve contas globais, sabe? Era muita gente, assim, incrível. E, sem contar as palestras de algumas pessoas que vieram de fora do Brasil palestrar. A gente teve, por exemplo, um dos diretores de criação de uma agência da Itália, que ele é responsável só pela Heineken em nível global, pela Diesel, que é uma marca de roupas enorme e tantas outras marcas surreais. E ele deu uma palestra muito técnica, assim, sabe? E ele falou com muita propriedade, de uma forma que eu consegui entender ele falando em inglês pra gente. E o melhor de tudo, assim, o ponto-chave da palestra dele foi ele falar, assim, que o que a publicidade brasileira faz é muito legal. Ele disse que a publicidade da Europa é muito chata. Ele disse que é tudo mais do mesmo, coisa assim, e o Brasil inova. Ele falou, assim, com uma paixão da gente. E, principalmente, pra nós, que somos jovens, assim, principalmente nós, Genzis, da geração Z, ele falou, assim, a Genzia é legal, vocês são disruptivos, os millennials são chatos. Então, parem de ouvir coisas que millennials fazem. Esse foi um dos ensinamentos mais legais, assim, durante a palestra, que eu vou levar no meu coração o resto da vida. A gente até ia perguntar aí pra vocês das expectativas que vocês tinham antes desse evento. Se foram superadas, mas depois do que tu falou, pô, com certeza, né? Com certeza foram. Com certeza. Mas, então, de toda essa experiência que vocês tiveram, o que vocês tiram aí de mais aprendizado que marcou mesmo? Pra mim, não sei pro Renan, mas, assim, eu acho que, pra mim, um dos principais aprendizados é questão de, às vezes, um pouquinho de persistência, sabe? Porque até foi uma das palestras que eu e o Renan que a gente assistiu, que foi justamente essa sobre Slow Content, onde um dos diretores de criação da DPZ, que é uma das principais agências do Brasil, falou sobre uma campanha muito específica que eles fizeram pra Nescafé, pra Nestlé. E ele falou, assim, pra gente, assim, teve uma hora que ele falou, gente, até o dia da gravação de um vídeo, não importa qual seja o roteiro, tem como melhorar. E ele contou pra gente, assim, eu levaria horas, assim, pra contar toda a história que ele contou, mas, basicamente, eles, de última hora, mudaram o mote da campanha, de última hora, e sem autorização do cliente, eles desligaram, como era em meio de pandemia, o cliente não tinha como ir assistir a gravação. Então, eles deixavam uma webcam lá no meio da gravação e uma live, uma videochamada gravando ali. E aí, ele falou que eles desligaram a videochamada sem o cliente saber, tipo, fingiram que caiu a internet, e gravaram o vídeo do mote principal em 10 minutos. E mudaram todo o mote, e isso foi aprovado de primeira, e com uma verba gigantesca, sabe? Então, ele falou, assim, dessa questão de persistência, é muito importante, e defender as suas ideias. Então, eu acho que a gente, enquanto estudante de comunicação, a gente tem muita ideia na nossa cabeça, e, às vezes, a gente tem aquela síndrome do impostor de, às vezes, acreditar que, não, mas a minha ideia, às vezes, sei lá, parece batido, uma coisa assim. E não é batido. Na verdade, assim, ela é só uma questão de que, com o refino certo, assim, tu consegue fazer uma coisa incrível, sabe? E eu acho que essa questão de persistência e não desistir das suas ideias, e sempre buscar formas de aprimorar, seja nos detalhes, ou seja no cerne, que nem foi o que ele fez, ele pegou o cerne e mudou tudo, tem vezes que vai ter que ser isso. E eu acho que essa questão de persistência é uma das coisas que eu mais aprendi. E a outra é muito uma questão social que eles falaram, envolvendo as palestras, envolvendo diversidade, onde eles falaram muito sobre a questão de como os algoritmos de hoje são defeituosos por causa das pessoas, por causa da forma que a sociedade é estruturada, e, consequentemente, as pessoas que desenvolvem esses algoritmos, elas não têm o senso de diversidade, porque elas não fazem parte de um grupo diverso. Então, o momento onde a internet e a sociedade vai melhorar é quando a gente incentivar pessoas diversas a fazer a internet acontecer. Eu diria que esses são meus dois principais aprendizados nesse evento. complementando o que o Carlos falou do primeiro, daquela da palestra que a gente foi desvou contra, é uma coisa muito massa, porque eles me convenceram totalmente sobre o ponto que eu, pelo menos, sentia muito, que é o tipo, tipo, pô, já foi aprovado, tipo, já tá certo isso, o que a gente vai fazer algo? Sendo que o cliente já gostou disso. E, tipo, eles trouxeram muito o ponto de, pô, se a ideia que tu acha é muito massa, mas o cliente não sabe, tipo, vai lá, faz, depois e pronto, chega e, tipo, a gente fez isso, nós também esquecemos esse outro aqui, um extra. Eu acho que eu curti muito isso que ele trouxe, de, tipo, tentar, ainda mais porque, sei lá, a gente sente muito do que a gente faz, só porque a gente curte estar fazendo isso. Então, tipo, pô, se tu acredita que aquela outra ideia é muito boa e que provavelmente seja a melhor do que a gente aprovou e que tu tem a possibilidade de estar efetuando, fazendo, de fato, essa outra ideia, tipo, faz e depois só apresenta. Eu achei muito legal esse contraponto de, tipo, não seguir, em real, a risca de tudo que é posto pelo cliente, tipo, cara, vai lá, faz, ele pediu, mas faz um extra, faz uma coisa que tu acredite de fato e tenta mostrar, de repente, esse contraponto do que pra ti faz mais sentido. Então, eu achei muito legal essa, esse, que às vezes é muito difícil de tu, de repente, defender alguma ideia, de que a gente já tá com ela, sei lá, pronta, e pra ele aquilo faz sentido, mas, de repente, quando tu for mostrar os comparativos entre a tua ideia, de fato, finalizada, e a dele, ele talvez mude essa opinião. Eu achei muito massa isso, dessa palestra. E quanto ao todo do evento, eu achei que, eu curti muito o que o cara falou, comentando sobre diversidade, e isso, em real, definitivo em como se envolveu o festival. Tipo, apesar de ter sido, tipo, muitos assuntos diversos, e, sei lá, se falasse, ou olhasse pelo nome da palestra, se não se colocamos lá do outro, eu diria que nenhum tem um outro, é que um outro. Só que, a gente comentou muito sobre como tem uma linha, tinha uma linha condutória entre a primeira palestra, ou assim, da primeira, e que facilmente ela ia, tipo, se desinchar nas outras. Era, foi muito, muito legal. e até isso que o Carlos comentou, também, sobre mudança, todo esse fato de inovação, eu achei muito legal, que na primeira palestra, era realmente sobre, o título era, o que é inovação e renovação, do ponto de vista da criação, e, foi comentado muito sobre que, inovação e renovar, é muito o que faz sentido, de fato, para ti. Tipo, dificilmente, alguém vai querer, renovar algo, ou inovar em algo, se aquilo que, for feito, não faz sentido para ela. As pessoas só vão, buscar mudanças, ou inovações, quando essas inovações, tipo, são do, faz sentido para ela. É algo que ela luta, é algo que ela busca. Então, de repente, não tem o porquê, uma pessoa buscar uma mudança, uma renovação em algo, se isso, para ela, não faz sentido. Se está bom como está, não tem o porquê mudar. Então, essa foi a primeira palestra, e, tipo, isso conduziu, talvez, as demais. Foi muito, muito bom, essa reflexão. Mas, então, Carlos, muito obrigado aqui, pela presença no Multiverso, a gente está super feliz aí, viu? Nós que agradecemos a oportunidade. A gente que agradece, muito obrigado. a gente que agradece,